Patrícia Poeta processa Sônia Abrão e leva ela na justiça após a apresentadora da Rede Globo se sentir caluniada, durante polêmicas com o ex-colega de profissão, Manuel Soares. Detalhe. Manuel Soares já saiu da Globo, e Sônia Abrão vai ter que responder na justiça, e pode ter que pagar uma quantia milionária para Patrícia Poeta. Antes de te contar todos os detalhes da treta das apresentadoras, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Parece que Sônia se arrependeu do que disse sobre a apresentadora Patrícia Poeta, viu? Pra quem não se lembra. Na época em que começaram as polêmicas entre Patrícia Poeta e o ex-colega de profissão Manuel Soares, Sônia Abrão publicou um texto em uma rede social, chamando Patrícia Poeta Patrícia de grosseira e desrespeitosa. Na mesma época Patrícia já havia exigido que Sônia Abrão soltasse um pedido de desculpas em rede nacional. Mas parece que ela não ficou satisfeita não. Isso porque Patrícia processou Sônia mesmo assim, e a audiência foi marcada. Abraão por sua vez, disse que não poderia comparecer à audiência, pois teria compromissos profissionais. Vale lembrar que esse tipo de processo quando é entre famosos gira na casa dos milhões de reais. E aí? O que você achou da atitude da Patrícia de processar Sônia Abrão? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.